Bom dia! Estamos aqui para mais uma Maratona Psi. Hoje o cafezinho vai ser do consultório, porque o dia já começou cedo. Bom dia, Patrícia! Patrícia, uma querida. Tem um grupo de recursos, que é o que nós vamos falar hoje aqui sobre recursos terapêuticos. Deixa eu mandar uma mensaginha, que eu tô vendo que a psicóloga Luanara já está escrevendo aqui para a gente. Então, hoje nós vamos falar sobre recursos terapêuticos. Deixa eu colocar aqui. Uma live rapidinha também, como sempre, como a gente tá fazendo toda essa Maratona Psi. Ah, minha convidada já está chegando. Pronto. Deve ter muita gente na cama ainda, né? Porque tá um frio. Aqui em São Paulo tá frio. Olá! Bom dia, Flora! Bom dia! Bom dia! Que tirei nada pra cá. Tá cama nesse frio, né? Ah, eu moro em Maceió, que é calor o ano todo. Ainda não ficou frio aí mesmo? Aqui dificilmente fica frio, né? Quando fica frio, a temperatura ainda fica alta. Sim, entendi. Tem muitas amigas em Maceió. Já foi pra ir. Uma cidade maravilhosa. Ai, que delícia! Eu sou suspeita pra falar, mas realmente Maceió é encantadora. Lu, queria te agradecer, né? Por você estar aqui hoje, participando da Maratona Psi. Eu acho que esse momento, o Instagram, as redes sociais, nos colocam profissionais tão queridos. E a gente não se conhece, às vezes, pessoalmente, acaba ou se cruzou. Eu vi que nós fizemos alguns cursos em comum, né? O curso da Magda. Enfim, mas a gente vai se cruzando por aí e, às vezes, não tem tanta chance de se aproximar como nessa questão das mídias sociais, da internet. Então, eu queria que você se apresentasse aqui um pouquinho. A Luanara é uma psicóloga maravilhosa. Tem vários recursos. Recurso com vídeo. Recurso com livros também. Se apresenta pra gente começar a falar já sobre o tema. Tá, jóia. Eu agradeço pelo convite. É uma delícia estar participando da Maratona Psi. Você já começou a me apresentar, né? Sou Luanara. Sou psicóloga infantil juvenil. Trabalho com terapia cognitivo-comportamental, parentalidade positiva, disciplina positiva. E tenho aí, na minha trajetória, ajudado crianças, famílias, outros psicólogos também, né? A desenvolverem estratégias pra fazer diferença através da sua profissão. E aí, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre recursos, né? Tem que ter uma melhor pra psicóloga infantil do que falar sobre recursos? A gente ama. E eu acho que uma coisa que a gente tá falando muito aqui, né? Durante essa maratona é que o quanto é importante a gente fazer essa troca, promover essa troca. Às vezes, você participa de um grupo de recursos, de um curso de recursos, de um workshop onde cada uma monta o seu recurso. Mas é fundamental que os profissionais também coloquem os seus toques, né? Porque aí ele fica mais fidedigno. O jeito de você utilizar, você tem que olhar e pensar como eu posso utilizar isso no meu dia a dia, na minha vivência. Como que funciona pra você isso, Lanara? Você faz os recursos, trocam, constrói às vezes, né? Vê uma ideia num livro, porque terapia cognitivo e comportamental dá muitas ideias. A gente pode personalizar as nossas ideias, né? Sim, sim. É como eu sempre falo. Quando a gente vai se tornando terapeuta infantil, a gente também vai aperfeiçoando a nossa criatividade. E a gente se colocar naquele recurso, não é só o recurso em si. É claro que a gente tem recursos prontos que são maravilhosos. E, assim, alguns recursos, eles já têm as instruções de como utilizar e acaba se encaixando em cada caso. Mas cada paciente é único. Então, tanto você enquanto terapeuta se colocar, como você também colocar o caso no recurso, né? O objetivo terapêutico no recurso. E aí a gente vai dando outra cor, né? E aí qualquer coisa pode ser utilizado como recurso terapêutico. Eu sempre falo isso, né? Tem muitos recursos prontos, mas às vezes eu utilizo um copo, né? Um copo que tem um personagem que a criança gosta e que isso produz... Eu vou até pegar o vídeo pra vocês. Eu acabei de pegar e deixei ali na copinha. Peraí que você vai ver que é bem isso que você tá falando, né? Tá, Jô. Ontem eu até postei, né? Então, é isso mesmo. O recurso pode ser mais simples do que a gente imagina. Então, acho que o que a Lu tá falando aqui pra gente... Olha, gente, essas colheres. Que fofura! O quanto isso daqui não pode deixar que o porquinho converse ali com o coelhinho, né? E são colheres. O quanto eu posso mexer um leite pra me ajudar a dormir, colocar a magia ali do porquinho, contar a história do porquinho, né? Ou do coelhinho que ajuda, que é muito agitado, que precisa se acalmar. Então, ele mexe, mexe, mexe o copo e a gente pode mexer o nosso líquido com a nossa respiração. Então, a gente olhar pra fazer diferente e trazer pra sua realidade, né? Eu acho que essa é a magia dos recursos, né? Essa visão criativa que a gente tem olhando, assim, pro que tá acontecendo pra trazer pra nossa realidade, né? E desenvolver esse olhar pra recursos terapêuticos é algo constante, né? E eu vi muito essa necessidade da gente se reinventar agora nesse período que a gente tá vivendo. Eu, por exemplo, nunca tinha atendido, eu acho que a maioria dos psicólogos nunca tinha atendido crianças online. E a gente tava muito habituado, né? A trabalhar de uma maneira e a gente foi convidado a se reinventar pra tá desenvolvendo estratégias, recursos, tudo que pode tá facilitando a nossa comunicação com a criança e também pra que a gente consiga atingir os objetivos da psicoterapia. E aí, nesse movimento, né? De pandemia, o terapeuta infantil, ele já é treinado, né? Pra tá... Tem um brinquedo que tem um objetivo, ou um próprio recurso terapêutico, e a gente olha, isso dá pra trabalhar determinada coisa. O meu paciente tem afinidade com o super-herói, por exemplo, o Homem-Aranha. Então, eu vou tá vendo quais são as características do Homem-Aranha, quais são os super-poderes. Vamos trazer esse super-poder pra psicoterapia, né? Como é que a gente pode usar os seus super-poderes pra resolver os seus problemas? Então, a gente já é treinado, né? Pra tá vendo as coisas de outra maneira. E agora, na pandemia, também, a gente foi convidado a se reinventar pra tá buscando recursos, né? Pra essa nova modalidade de atendimento. Aham. E eu notei muito isso, né? Eu acho que sair da caixinha, né? Muitos cursos que auxiliaram. Então, pessoas que desenvolveram, eu mesma, muitos recursos no PowerPoint. Utilizando os acessórios que tem aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Que é os arquinhos pra poder ficar mais próximo ali das crianças. Os fantoches pra trazer um pouquinho desse linear e deixar de uma forma mais concreto. Tem algumas crianças que a gente constrói um brinquedo aqui e manda um PDF pra ela construir o brinquedo lá. Eu tenho feito muito isso. Pra sair um pouco só daquela... Porque a criança é a interação, é o brincar. É através desse lúdico que a gente consegue entrar na realidade dela, né? Então, a gente precisa realmente inovar. Você trouxe algumas novidades pra gente, Lunara, que eu queria dividir aqui desse olhar inovador. Eu vi que você tá com o Homem-Aranha, né? Isso, eu tô cheia de coisas, assim. Me munir de ferramentas. Como a gente tava conversando, agora nesse momento, foi um momento, assim, muito de reinvenção pra mim. De pensar em outras estratégias. Isso de a gente se conectar através das mídias sociais. A gente conhece o trabalho também de outros profissionais, né? Que acaba contribuindo muito, né? Não só pra gente utilizar aqueles recursos, mas também pra gente exercitar a nossa criatividade, né? A gente vê um recurso, a gente tem uma outra vivência, uma outra experiência, a gente lembra de caso. Olha, eu posso usar isso também dessa maneira. E esse diálogo também, essa troca. A gente tem outra ideia, outro psicólogo tem outra ideia. E aí a gente vai unindo. E formando, né? As nossas intervenções. E aí é um pouquinho disso também, que eu comecei a utilizar agora. Eu já utilizava, eu sou apaixonada por desenho animado, por animação, por filmes infantis. E eu já utilizava, né? Na minha prática. E agora, né? Nesse período que eu precisei, e essa necessidade de me reinventar, eles tiveram um papel mais ativo nos meus processos terapêuticos. Tanto, né? De passar o filme como atividade de casa, pras crianças, e a gente tá discutindo aquele filme na psicoterapia. como também, né? De recortar alguns trechinhos do filme, né? E passar através do compartilhamento de tela. Então, assim, eu... A gente vai descobrindo as ferramentas, né? Dos programas de reunião online. Então, tem um compartilhamento de tela. A gente pode desenhar em cima daquela tela. Pode construir diálogos, né? Entre os personagens, né? A criança pode exercer o papel daquele personagem, ajudar o personagem a resolver o problema. Então, eu trago trechinhos, né? E eu também, junto com outra colega, psicóloga, Camila, a gente começou a pensar em recursos prontos, né? Que a gente pudesse, através dos filmes, que a gente já tava utilizando na nossa prática, a gente construiu alguns recursos, né? Pra alcançar alguns objetivos mais direcionados. E aí surgiu o Cine Ação, que é um grupo de recursos terapêuticos, que a gente construiu alguns recursos em PDF, né? Inspirados nas lições dos filmes, né? Dos filmes infantis e daquilo que a gente tá trabalhando em cada caso. Então, tem vários recursos. A gente já trabalhou Frozen, Toy Story, O Bom Dinossauro. Cada um na sua casa. Eu tô até acompanhada dos monstinhos aqui. Não sei se você conhece esse filme. Esse eu não conheço. É novo? Que gracinha. Eles são lindos. Tem até outro aqui, ó. Esse aqui é do amor. Ó, que lindo. Ah, qual é esse? Ah, que graça. Que filme que é esse? Esse filme, cada um na sua casa, né? Acho que é da DreamWorks, o filme. Os personagens principais são esses monstrinhos aqui, né? Eles são dessa cor. E eles mudam de cor a depender de como eles estão se sentindo. Então, quando eles estão, né? Quando é o amor, é rosa, é o medo, é o amarelinho, é o verde. E eu nunca vi esses monstrinhos. Tem pra mim que tem o que desses monstrinhos? Esses monstrinhos foram lembranças do McDonald's. Brinde do McDonald's. Eu tenho gosto. Não, é o que é do filme. Não, é o que é do filme. Eu já postei vários aqui no McDonald's Burger King, aqueles leões que faziam a paretinha. Eu acho o máximo. Eles tinham que ter uma lojinha pra gente comprar os antigos, né? É um rima, né? E aí, era a gente ver algo, né? Relacionado à criança, à psicoterapia. Então, eu assisti esse filme. Eu acho um filme muito divertido. Um filme muito fofo. E aí, eu assisti o filme e fiquei apaixonada. E, coincidentemente, olha que é uma coisa assim que eu nem... Coincidentemente, passei lá e vi os monstrinhos. Quero todos. Porque, realmente, né? Eles trazem um potencial terapêutico, assim, que a gente pode estar trabalhando através do filme com a criança. E eles amam, né? Porque é o mundo deles. É o personagem que eles conhecem. É. O que eu fiz aqui também, né? Olha, tem um videozinho na internet, que é no YouTube, gratuito, tudo, que fala sobre questões de bullying, ou quando a gente se sente, assim, sozinho, quando a gente não consegue interação. E é um do porco espinho, né? Não sei se você... Ele parece esse porco espinho. E, no final, eles colocam, nos espinhos, eles colocam aquelas... Quando vem um presente, que vem aqueles negocinhos de isopor, em cada espinho, põe uma bolinha de isopor. Então, normalmente, eu pego esses curtas no YouTube, que são mais menorzinhos, dois minutos, passo para a criança, a gente analisa, e aí, depois, a gente traz alguma coisa ali concreta para poder fazer essa ligação. para ele conversar, que conselhos você pode dar para o porco espinho não se sentir tão sozinho, ninguém consegue chegar perto dele, né? E, às vezes, também com o livro, como a gente pode utilizar não só o vídeo, mas o livro, e pega um personagem para aproximar também para essa questão. Fica um recurso lindíssimo. E o porco espinho tem tanta coisa que a gente pode trabalhar através dele, né? Para trabalhar comportamentos agressivos, né? A questão de autorregulação, das emoções que... Tem até vários comportamentos... Eu acho que semana... Tem uma live que a gente fez que ficou gravada aqui sobre o porco espinho, porque tinha, acho que, mais uns 5 ou 6 livros que falavam sobre o porco espinho. Então, tem um até que fala que ele precisou ir na psicóloga, porque sem querer ele fazer assim, Ah, e aí o espinho voava e ia para os amigos, ele não queria, mas ele não conseguia controlar a raiva dele, né? Tem um outro que fala de compaixão, que é da Panda Books, que queria muito um abraço. Ele nunca tinha abraçado, né? E queria muito abraçar. Tem esse vídeo que estão falando aqui do porco espinho. Tem várias interações. O porco espinho é realmente algo muito terapêutico para a gente trabalhar a regulação emocional. É fofo, né? Esse aqui, gente, todo mundo pergunta onde que eu encontrei. Eu moro num condomínio de prédios, são sete prédios, então é uma cidade, imagina. E a gente tem os grupos, né? Eu não participo de todos os grupos. Eu participo de um grupo das mulheres, tem um grupo que a gente organiza em sociais, então todo mês uma doação, ou dá um dinheiro, um brinquedo, né? E tem um outro grupo que é o do desapego. Esse do desapego, se você não quer mais alguma coisa, você coloca lá para vender baratinho. E eu aproveito alguns brinquedos, aproveito essas partes que eu vejo para o recurso. E uma vizinha colocou esse porco espinho no desapego, né? E ele tá muito fofo. Então, na hora, eu falei, nossa, eu preciso desse porco espinho. Muita gente perguntou, ela comprou fora do Brasil, ela comprou em uma viagem, então eu não tenho nem como indicar, mas tem lojas de pelúcia, a gente consegue encontrar alguns recursos assim. E a gente pode construir também, né? Sim. Porque é muito isso também. Claro que tem muitas ideias terapêuticas, tem muitos recursos prontos, e isso é muito rico, mas a gente também pode criar os nossos próprios recursos, a depender das necessidades que a gente tem. Então, tem várias artesões que fazem trabalhos, assim, lindos, feltro, pelúcia, que a gente pode construir, ainda pode dar a nossa cara. É, esse aqui é uma psicóloga, a Cris Reis, que fez. Ela é minha parceira em outros projetos, acho que você conhece, né, Luanara, o Animação. O Animares. Né? E também o Corujas em Ação, que a gente trabalha a autorregulação, né? Regulação emocional e também o déficit de atenção, ele é muito legal, porque é só uma corujinha que tem as três cores do dadinho, então são 56, e cada uma tem o seu, a sua dica ali do que fazer, né? Você tira o dadinho aqui, esse eu já montei, e vou pegar uma corujinha. Tem a das emoções, pra gente se autorregular, pra ver o que que causou ou não, né? Mas, por exemplo, essa daqui, que seria se eu tivesse tirado o dado vermelho, azul e verde, ela é a do caminhar. Então, caminhar é uma forma prazerosa de realizar exercícios físicos. Caminhadas ao ar livre trazem relaxamento e sensação de liberdade. Caminhe rápido, como esquilo, e depois devagar, como uma tartaruga. Sinta o benefício de caminhar com atenção e consciência. Então, cada um traz uma atitude, né? Uma ação ali de bem-estar, onde a gente pode usar no momento de tédio, de ansiedade. Então, a gente também faz essa questão com esses baralhinhos. E aí, a Cris desenvolveu as bonequinhas, deixa eu mostrar aqui algumas pra vocês. são bonequinhas que têm os sentimentos, né? Então, tá vendo? Essa é a alegria, tem a questão da diversidade, esse aqui tá com raiva, né? Cada um traz ali o amor, a tristeza. Ela vem também com fraldinhas pra trabalhar o desfraude, né? E aqui, e além disso, eles têm o quê? Eles são sexuados. Então, tem os órgãos sexuais que você pode, talvez, uma criança, né? Até desenvolver um olhar mais diagnóstico pra uma questão de abuso, né? Ele é bem bacana, né? Que ele fica aqui assim, você trabalha a questão do desfraude, do autocuidado, de conhecer o corpo, mas também tem essa possibilidade. Então, algo simples que na interação com a criança pode sair muita coisa, né, Lu? Sim, sim. É de caráter preventivo também. É tão importante a gente estar trabalhando, né? A gente tem recursos que facilitem também prevenção. E aí, assim, era... A gente estava falando um pouquinho do filme do Cadão na Sua Casa e eu estou aqui com dois recursos que, na verdade, como é um filme que trabalha muito questões emocionais, então, assim, é um prato cheio pra gente estar psicoeducando sobre as emoções, ajudar a criança que se está identificando, o que ela está sentindo o que as outras pessoas estão sentindo, as expressões emocionais, né, enfim. E aí, assim, muito, né, algo muito simples e que pode ter um grande potencial, né? A gente criou um... Caça-palavra das emoções, né, inspirado no filme. Então, aqui a criança, e eles adoram aqui, então, aqui a criança vai ver as emoções, vai estar procurando, né, as emoções básicas, né, que estão aqui. E aí, a gente vai estar associando também aos personagens, para a gente ver o filme. E aí, associado a isso, tem o dadinho das emoções, né? A gente recorta, constrói o dadinho, né, e é um facilitador para a criança expressar o que é que ela está sentindo, né? E aí, a gente pode, né, não só a questão do dadinho, a gente pode ir puxando, ainda mais, é algo divertido, vai contribuir para fortalecer o vínculo, é algo muito dinâmico, né, e esse dinamismo no trabalho com crianças é muito importante. E aí, a gente vai puxando para ela, né, eu entendo, psicoeducarei sobre as emoções, né, e aí eu estou também favorecendo para que ela expresse, né, o que ela se sente, em que situações ela sente essas emoções, né, como ela pode lidar com essas emoções. Muito legal. Tem uma mensagem aqui da Diário da Amiroca, ela escreveu assim, dá para fazer, né, o porco espinho com a garrafa pet e macarrão. Muito legal. Ai, que massa! Essa forma de construir. Eu tenho um porco espinho que está na minha casa, que eu construí com uma criança, que foi uma batata. Então, nós pegamos uma batata e colocamos palitinho de dente, palitinho de, se não pautar o dente, sabe, de usar na cozinha, de pôr uns negocinhos para comer, de petisco, a gente fez a batata, o olhinho, né, do porco espinho, e aí esse porco espinho, como você põe a mão no palitinho, ele espeta, dói, é para mostrar que quando a gente está com raiva, a gente pode machucar outra pessoa. Então, a gente precisa se autoconscientizar do que a raiva pode realmente fazer em outra pessoa, né? E é legal cada um construir porque a criança tem um porco espinho dela e eu falo se ela precisou utilizar e ela vai contando ali, né, quando ela lembrou que estava com raiva, que isso poderia machucar outra pessoa e eu furei o meu palitinho, depois eu vou mostrar a foto para vocês, é que hoje eu volto para casa, acho que 10 horas da noite. Eu tenho, hoje o meu dia está bem corrido aqui. Mas, a própria aguinha da batata fez florescer. Você acredita, Luanara? A minha batata está começando a brotar porque o espinho está dando florzinha, não estou nem acreditando. Eu vou depois mostrar para vocês que ele está cheio de brotinho verde, está bem engraçado. Os crianças estão adorando isso. A Sandra está perguntando se indica algum curta, algum livro para trabalhar a mentira. Tá. A mentira, eu não estou com eles aqui, mas tem alguns livrinhos da coleção Sentimentos. Não sei se tu tem algum aí para mostrar. Eu não estou no consultório. Ah, tá. É, eu tenho, nossa, o que mais tem é livrinho, mas eu vou te contar que se eu for procurar agora, eu vou ficar um tempo porque eu tenho várias cestas assim, de livros, lotados de livros. Depois eu posso compartilhar, o nome do livro e eu acho que é O que não cabe no mundo da mentira. Não sei se você conhece. Eu tenho um muito legal aqui, que esse eu tenho que faça aqui. Deixa eu ver se eu encontro a foto dele aqui e depois eu posso fotografar e postar nos stories. a gente posta o que a gente está mostrando e uma marca a outra. O que é legal? Esse aqui, gente, eu amo a princesa Bia e a mentira e a franqueza demais, que é o número dois. Antes disso, a autora escreveu esse aqui, que é a princesa Bia e a mentira que cresceu. Então, sem querer, ela começou a mentir, trouxe essa questão para ela ser aceita. Por quê? Eu uso muito a parentalidade consciente, né? No meu dia a dia, na minha abordagem aqui no consultório, na minha maneira de viver. E a gente sempre entende que por trás de um comportamento tem uma necessidade. Então, a Bia aqui, ela mentiu porque ela tinha uma necessidade. Não é porque ela simplesmente queria lhe mentir, mas a mentira foi crescendo e foi ficando muito difícil, né? Esse é um livro bem bacana. E aí, depois, quando ela aprendeu que não poderia mentir, que isso era ruim, ela ficou franca demais. Então, ela começou a falar algumas coisas que até machucavam as outras pessoas, né? Por exemplo, tem um que é muito legal, que é a... Ela tá ali, a amiga dela com a botinha de sapo, né? Todo mundo, que legal, que legal. E aí, sem querer, ela falou assim, ah, eu odeio sapos. Sapos são nojentos. Então, aí a amiga ficou triste, né? E quem fez isso? Quem sujou tudo de lama? Ah, foi tal pessoa. E aí, começaram a falar que ela pedurava. Então, esses dois livros são ótimos pra trabalhar. Eu conhecia. Legal mesmo, né? Mas o que vocês vão achar na internet é o próprio Pinóquio, né? Então, o Pinóquio ali, eu tenho esses dois de madeirinhas, eles são... Tá vendo? Eles te explicam, dá pra gente dobrar, fazer sentar, enfim. Mas o Pinóquio pode conversar com o outro Pinóquio. Os dois estão mentindo. Como que eu vou saber como que é a verdade? A gente vai vendo o que tem por trás, por que que trouxe aquela necessidade. Então, é um recurso aí que você pode construir e com certeza deve ter vários videozinhos que falam sobre isso também, né? É verdade. E aí, você tava mostrando o livro da Bia, o segundo livrinho. Eu já pensei em uma outra possibilidade que a gente pode estar trabalhando através dele, que é habilidades sociais. Desenvolvimento de habilidades sociais, de empatia, né? Uma comunicação mais assertiva. É lindo! Iniciar e manter as amizades. Porque o que que acontece? Quando a Bia era uma princesa, todo mundo fazia mil coisas pra ela, né? E aí, quando ela começou a falar assim, não, eu não sou uma princesa, sou apenas uma pessoa normal, a minha avó não é da realeza, ela teve, né? As crianças acabaram deixando ela de lado, né? Mas ela teve a empatia ali de um outro amigo que também já tinha passado por isso, que também tinha falado que o pai tinha, era coach de um grupo de esporte muito famoso, e que, por fim, eles acabaram sendo muito empáticos e amigos, né? Um com o outro. Então, um livro, ele te abre esse leque. Eu acho que a gente tem que se preparar e ver o vídeo também, né? Pra poder olhar e ver por trás como a gente pode adequar e pensar em alguma coisa pra potencializar aquela cena, né? E uma coisa que eu trabalho muito através de filmes e livros é o roleplay, né? A gente interpretar um final diferente. Como é que a gente poderia resolver isso de maneira diferente? E até uma comparação entre modelos assertivos, passivos e agressivos, né? Como é que a gente pode estar resolvendo essa questão? E isso é muito legal também, né? Fazer o teatrinho e a gente dar o nosso final, né? Se colocar e colocar também a questão da criança junto daquilo que a gente já tá trabalhando. Citaram aqui o livro do Monstro das Cores, né? Eu tenho ele aqui no consultório eu tenho só ele que ainda não chegou no Brasil que é quando o Monstro das Cores vai pra escola. Então, esse daqui ainda não tem mas acho que vão trazer porque são as sensações as emoções quando ele vai pra escola o medo de não saber como é a escola, né? E talvez ele seja muito dedicado até nessa volta da escola. O medo do coronavírus como que vai ser a gente vai precisar olhar pra quando esse momento acontecer. E esse daqui eu mesma fiz um desenho ó, é um papel e um palitinho e a gente vai colando aqui vários personagens dá pra utilizar online você pode mandar foto pra criança imprimir ou ela pode querer desenhar como, né? A gente desenhou e você pode construir os seus, né? Os personagens pra eles falarem entre si porque é mais fácil pra criança falar através de um personagem do que às vezes falar o que ela tá sentindo, né? E essa coisa de ter algo concreto também, né? Que a gente possa tá construindo e enviando pra criança imprimir ela ter o recurso dela né? Ela vai ficar na sessão com a gente uma vez por semana durante 50 minutos né? Mas aquilo que a gente trabalha na sessão fica então quanto mais concreto a gente conseguir deixar isso né? Mais funcional vai ser pra criança também mais fácil vai ficar dela lembrar dela executar as estratégias que a gente tá trabalhando o outro livro sobre mentira que eu falei foi esse aqui não sei se vai dar que tá no celular o que não cabe no mundo da mentira Ah, eu tenho esse livro ele é ótimo tem o que não cabe no mundo da impaciência o que não cabe, né? Tem o que cabe no meu mundo e o que não cabe no meu mundo essa coleção é linda e são livros grandes então a criança se interessa muito Principalmente pra trabalhar com crianças menores porque ele é muito ilustrado É Não, aqui o que eu tenho é um outro de uma outra coleção que traz olha, tá vendo? Esse daqui do Pinoc ele fala sobre a honestidade né? João e Pé do Feijão fala sobre a dedicação coragem do Peter Pan então por trás dos próprios personagens que já existem também tem como a gente trazer né? Essas questões esses valores a bondade através da planca de neve a obediência na questão da Chapeuzinho Vermelho e aí a gente pode utilizar um desse por exemplo e depois o joguinho eu tenho um joguinho da Chapeuzinho Vermelho que eu amo que é pra cognição deixa eu ver onde que tá tá tudo aqui espalhado no meu consultório tá aqui, ó ainda bem que eu tô aqui não sei se você conhece Lu porque os jogos também trazem também são recursos né? Então esse esse eu não conheço esse é lindo ele só vendia fora do Brasil agora já tem né? a Smart Games aqui no Brasil eu comprei na Psico Jogos que é aí de Maceió a coleção é linda então o que que a gente pode falar? nós podemos falar sobre obediência né? quando não seguiu uma regra ficou mais difícil ou não a gente faz essa análise aqui dentro tem um um livrinho sem falas então isso também é um recurso muito legal porque a criança pode me contar do jeito que ela tá vendo ali né? a questão do lobo ela lembrou que tinha falado mas ela fez de uma forma diferente né? esse daqui é muito legal e aí o que que acontece? tem vários caminhos como que eu vou chegar na casinha da vovó né? e aí quando a gente e esse caminho pode ser pela porta pode ser pela janela a gente pode ir ali né? fantasiando fazendo com a criança e aí a gente traz depois pro concreto que é a a o jardim né? então tem aqui as arvorezinhas que são as florestas que vai tem o modelo que a gente tem que colocar né? tem o lobo e também tem a chapeuzinho qual que é o desafio? quem vai chegar antes na casa da vovó né? então deixa eu montar aqui pra mostrar pra vocês é bem bonitinho tem a casinha da vovó então o lobo tá aqui né? a chapeuzinho tá nesse lado quem que vai qual é o desafio? o lobo tem que chegar depois e aí eu tenho os caminhos então eu vou ter que dar cognição planejamento processamento né? pra eu poder exatamente como eu chego até a casinha olha que fofura então por aqui por exemplo eu posso usar essa daqui e o lobo tem que chegar depois então o percurso tem que ser um pouquinho mais longo essa daqui são os desafios pra chapeuzinho né? então ele monta ali como que tem que ser esse tem que ser o cenário como que a chapeuzinho pode chegar até a casinha e aí ele dá depois a resposta que eu tenho que colocar esses dois né? e esse aqui na visão do lobo como o lobo pode chegar antes na casinha então ele traz ali o desafio o lobo tá aqui a chapeuzinho tá aqui aí eu vou ter que ir testando os caminhos que já são prontos ah, então pro lobo chegar antes eu vou usar esse e esse aqui pra chapeuzinho que é depois e o nível vai aumentando a dificuldade né? tá vendo? aqui eu tenho os dois da mesma distância mas o lobo tem que chegar antes então como que eu faço? ah, chapeuzinho vai ter que fazer isso ó, o do lobo é menor e a gente vai trabalhando várias questões cognitivas né? que é a proposta do próprio recurso trabalhar esse processamento mas eu também posso utilizar um vídeo a historinha um livro pra trazer a questão da obediência né? e ela não foi pelo que foi recomendado ela quis fazer diferente teve uma consequência né? então a gente também pode trazer esses livros pra junçar né? junta e faz um recurso novo o joguinho eu vou postar aqui pra vocês é que eu vou ter um atendimento agora daqui a pouquinho eu não vou conseguir postar agora mas depois a hora que tiver um tempinho eu vou postando ele chama é... né? Chapeuzinho Vermelho é um jogo que ele ainda tá em inglês porque ele tá chegando no Brasil agora eu comprava esses jogos dessa marca fora mas agora já tem aqui no Psico Jogos outras lojas também ou vocês procuram Smart Games também que já tem aqui no Instagram também vale muito a pena é muito bacana ele lembra aquele joguinho A Hora do Rush que a gente usa muito pra trabalhar funções executivas deixa eu mostrar ele é isso mesmo tem vários então ele também tem ó esse é da Hora do Rush né? que a gente sai ali do carrinho e esse aqui é muito legal porque ele também tem online então eu tenho ele no iPad aí o que que eu faço? eu trabalho com a criança primeiro esse aqui no presencial depois eu dou o iPad pra ele ver a diferença olha a diferença de estímulos sensoriais que eu estou né? utilizando quando ele é presencial e é no iPad por isso pra começar a fazer sentido do porquê que é ruim mãe eu ficar só no videogame o videogame me dá alegria eu não preciso brincar com jogo de tabuleiro eu não preciso jogar futebol mas quando você pega a mesma né? um jogo de futebol olha como você gasta energia num jogo de futebol dentro do iPad olha o que que você está fazendo com o seu corpo porque criança é isso né? trabalhar essa conscientização ele olhar pra ele pra ele entender se não fizer sentido não tem engajamento naquela atividade naquela proposta né? naquele caminho que você tem fez sentido fez sentido então ela foi por outro caminho é exatamente tem que ter um significado com a criança e aí é muito a questão também área de não só nós enquanto terapeutas é claro que a gente vê por exemplo divertidamente né? a gente quer trabalhar questões relacionadas a isso da criança porque tem muitas possibilidades mas também as crianças elas têm aqueles personagens que elas já têm uma afinidade natural tanto as crianças como os adolescentes também eu faço muito isso com adolescentes então assim eles estão assistindo determinada série né? a maioria das vezes eu não conheço as séries que eles estão assistindo mas aí eu vou tentar né? pra buscar nessa série né? que ele já gosta já é do interesse dele as possibilidades que eu posso ter de intervir e com a criança do mesmo jeito né? ela gosta da Frozen então quer que eu possa trabalhar através da Frozen né? trazer também as preferências da criança e a gente buscar o potencial terapêutico que aquilo pode ter isso é muito legal também né? porque dá o é o outro significado pra elas Exatamente é bem isso né? entrar no mundo da criança pra trazer pro seu né? O último recurso que eu queria falar tem esses macapinhos aqui né? Olha que gracinha vou pegar dois aqui ele tem a mãozinha toda viradinha né? Então o que que acontece? Eles se grudam no tempo todo e não se desgrudam ó aqui o filhinho tá com a mamãe que é difícil de se desgrudar porque eles vão encaixando e ficam né? ali encaixadinho então é uma família de macaquinhos que quem fez foi a Edida musiquiando né? o pezinho também encaixa o rabinho também encaixa né? Mas ela fez isso de encaixar assim pra ela poder utilizar durante o processo dela ali de cantar a música de né? fazer a questão da musicalização com as crianças né? E a minha visão já era algo diferente como que eu posso então com o macaquinho né? fazer essa questão da ansiedade de separação eu não quero ficar junto do meu macaquinho quero ficar junto eu tô ali em conjunto que é uma algo que vai aparecer muito né? Principalmente agora nessas próximas etapas de volta aula fiquei cinco seis meses com a mamãe dentro de casa ela tem que voltar a trabalhar ansiedade de separação é algo que a gente tem que olhar né? É verdade né? Outro recurso pra trabalhar ansiedade de separação também são cangurus né? Tem até o livrinho da Vanina eu não quero sair da bolsa né? E aí tem um a gente pode adaptar tanto as nossas atividades né? Como também tem um canguruzinho de pelúcia né? Que tem o filhinho dentro da da bolsinha enfim e aí ampliar ainda mais esse leque de contabilidades Pra você ter uma ideia eu faço de domingo não sei se você sabe histórias com pijamas né? Então todo dia nove horas todo domingo nove horas da noite tem um livrinho que a gente traz uma história ali e esse final de semana passado foi a minha filha minha convidada que já é adolescente e ela que escolheu o livro que ela queria falar que ela queria ler e ela trouxe um do canguru mas que é um outro é mãe canguru filho canguru não é esse da Vanina mas o da Vanina também eu conheço e recomendo muito tá gravado se vocês quiserem assistir tá aqui no no instagram ficou gravado esse livro ela lendo e ela mostra o canguruzinho saindo da bolsa porque é exatamente isso né? o canguru era muito curioso e a mãe às vezes falava nossa muito curioso mas quando ele foi pro mundo quem ficou curioso foi a mãe o que que você tá vendo? o que que você tá sentindo? que um sempre quer fazer parte ali da vida do outro né? olha só Lu vamos fazer o seguinte então vamos tudo que a gente citou não precisa até agora eu sei que algumas coisas estão no seu consultório se você conseguir fotografar me marcar eu reposto na minha página e aí eu posto o que eu fiz aqui e te marco pra você repostar assim todo mundo consegue ter acesso ao assistimento combinadíssimo certo? eu queria agradecer sua presença eu vou ter que agradecer daqui a pouco já mando o link pro meu próximo atendimento mas é como a Sandra tá falando aqui né? começar o dia com você e suas convidadas é inspirador eu acho que eu tô amando fazer esse né? essa maratona psique a gente toma um cafezinho juntos a gente traz vivência e as convidadas realmente foram escolhidas a dedo na verdade eu queria muito mais tem que ser dois, três meses de maratona psique mas muito obrigada Lu pelo seu tempo pela sua dedicação pelo seu carinho em dividir tantos assuntos aqui com a gente né? foi uma manhã muito inspiradora eu que agradeço pelo convite né? foi uma delícia estar aqui nesse início de manhã com você e a gente já se ai a gente já fica com mais energia né? pra finalizar a semana aí com com esse encontro depois desse encontro da Anicioso isso mesmo então um grande beijo a gente vai se conversar aí nessas amizades nessas trocas né? nessa construção aí dos recursos com o olhar criativo que todos podem desenvolver né? claro claro então um beijo Yara um beijo obrigada até a próxima tchau 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 tchau